Hoje a gente vai falar sobre os desafios da vida freelancer, como se tornar um freelancer, como captar seus primeiros clientes, ou melhor, como construir sua cartela de clientes ao longo dos anos. Qual tem que ser o seu maior objetivo como freelancer? Você já tem um objetivo bem definido? Tem suas metas bem traçadas? Outra coisa que eu quero trazer aqui pra vocês também é algumas estratégias de como é que a gente pode acelerar esse processo de captação de clientes, mesmo sendo um freelancer. Bora lá? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é aqui. No vídeo de hoje a gente vai aprender aí como ingressar nessa carreira freelancer online, como se tornar um freelancer online, quais são os principais aspectos que a gente precisa se atentar nesse início de carreira. Trabalhando home office, né? Você tá aí sozinho, começando de casa, não sabe muito bem quais são os melhores caminhos ali pra encontrar os primeiros clientes, pra conseguir criar a sua própria marca e se fortalecer como uma autoridade no mercado. Então acho que o primeiro ponto importante pra gente falar é sobre os desafios da vida freelancer. Quando você decide se tornar um freelancer online ali, além de querer captar clientes pela internet, você precisa entender que ser um freelancer é receber alguns benefícios por um lado e abrir mão de outros benefícios, né? A gente sempre tem um caminho de duas vias. Então assim, o freelancer ele não tem um FGTS, ele não vai contar com alguns benefícios como férias, por exemplo. A gente teria aí num trabalho tradicional de carteira assinada, né? Na famosa CLT. Mas depois de entender que o freelancer online, né? Abre mão de certas regalias ou ainda de certas garantias como um salário fixo, por exemplo, qual é o seu principal objetivo como freelancer? Você quer independência financeira? Você quer independência geográfica? Quais são as suas principais metas? Eu, por exemplo, quando comecei, minha primeira meta era muito básica. A minha meta era ganhar pelo menos o que eu ganhava no meu serviço anterior. Então assim, eu precisava ganhar em casa o que eu ganhava fora. E logo no meu primeiro mês como freelancer, eu ganhei 700 reais a mais do que eu ganhava trabalhando fora. Foi quando eu entendi que realmente daria certo se eu focasse naquilo. Mas eu acho que o objetivo maior da vida freelancer, o objetivo maior que você tem que ter como freelancer online, é chegar ao ponto de você poder escolher quais projetos você vai pegar. Aqui no canal a gente fala bastante sobre a vida de redator freelancer, que é a minha área, mas eu gosto de abordar essa ideia para todas as áreas, acho que vale para todos os segmentos. Você como designer, você como programador, você como editor de vídeo. Você colocar na sua cabeça que o objetivo maior ali é você conseguir escolher os projetos que você vai pegar. Porque ficar trabalhando à mercê de qualquer cliente, qualquer projeto, isso além de fragilizar muito, desgasta muito a gente. Porque muitas vezes a gente fica sujeito a pegar qualquer projeto e fica horas e horas ali trabalhando para ganhar pouco, para fazer algo que a gente não gosta. Por exemplo, uma certa vez, numa determinada situação, num determinado momento ali da vida, eu aceitei um projeto que logo de cara eu percebi que ia contra algumas ideologias minhas, algumas crenças minhas. E eu fiquei extremamente desconfortável. E foi muito difícil explicar para o cliente ali que eu não queria mais, sabe? Que eu queria me desvincular daquele projeto, não queria ter o meu nome atrelado àquilo. Isso é importante, é um passo que a gente precisa aceitar. É importante para a gente, como profissional, saber dizer não e saber quais são os caminhos que a gente quer tomar. Eu acho que isso faz parte da carreira freelancer. Quando a gente decide ser freelancer, a gente assume a responsabilidade das nossas escolhas e a gente passa a ter autonomia. Então é importante a gente ter objetivos bem traçados na mente, para que a gente também não desfoque no meio do caminho e acabe se frustrando. Agora eu quero entrar na área de como conseguir clientes pela internet, sendo um freelancer online. Hoje existem muitas ferramentas, muitas plataformas e recursos para conseguir captar, prospectar clientes. Vou citar aqui alguns pontos que eu acho relevante, que funcionam para mim. Funcionaram antigamente, hoje eu já não atuo tão mais ativamente nessa prospecção. Hoje eu consegui fortalecer o meu nome no mercado, onde os clientes me procuram ou recebo muita indicação. Mas eu sei que é uma construção, no início não foi assim. Então eu vou passar para vocês aqui o que eu fiz e que funcionou para mim. Funciona, eu sei que para muita gente. Acho que a primeira questão da prospecção é você chamar o cliente no 1 a 1. Falar com o cliente, diretamente com o cliente, para tentar entender as necessidades dele. E esse 1 a 1 vale principalmente quando você está ainda lá nas plataformas freelancer. Inclusive eu vou deixar um card aqui falando sobre como ser redator freelancer no Arcana, mas vale para as outras plataformas também. Então é importante você chamar o cliente no 1 a 1, né? Falar com ele para tentar entender, identificar as necessidades dele e criar uma estratégia de ação, um plano de ação para vocês trabalharem juntos. Isso vai funcionar, 99% das vezes funciona, porque o cliente sente parte ali. Ele sente que você realmente tem interesse no projeto dele. E ele tende a ceder e acaba fechando com você. Outra coisa importante relacionada à prospecção é você apresentar autoridade, os gatilhos de autoridade. Para quem está começando, eu recomendo o uso de portfólio. Pode ser um projeto que você já efetuou, realizou para um outro cliente. Ou um projeto pessoal seu mesmo, que esteja bem elaborado. Você pode apresentar como uma autoridade. E ainda, depoimentos de antigos clientes. Nas plataformas freelancer isso ajuda bastante, porque as pessoas podem visualizar o comentário de um antigo cliente seu, né? Vendo ali quais são as recomendações. E também se você tiver já uma página oficial, você pode colocar o depoimento do cliente nessa página e apresentar para esses possíveis novos clientes. Agora, algo que sem dúvida me ajudou muito, eu tenho certeza que vai ajudar você, é construir a sua própria marca. A construção da sua marca nada mais é do que você ter uma presença online, né? Então você precisa estar nas redes sociais, mas não em todas as redes sociais. É importante você conhecer sua persona para identificar quais são as redes sociais que o seu cliente usa. Isso a gente pode falar também num outro vídeo, sobre persona, público-alvo e persona. Mas principalmente a questão da persona. É importante a gente saber onde é que o nosso cliente está para a gente estar também. Por exemplo, os meus clientes talvez não estejam no TikTok, mas muitas outras pessoas possuem clientes que estão no TikTok. Então é importante você estar também. Existem clientes que estão só no YouTube ou só no LinkedIn. Então identifique aí essa presença dos seus clientes. Comece a analisar, faça uma análise minuciosa para saber onde é que o seu cliente está e esteja somente nas redes sociais que realmente vão fazer diferença para você conseguir captar mais clientes. Outra coisa que sem dúvida é fundamental é você ter um site ou blog. Se você trabalhar com a escrita, assim como eu, é importante você ter blog para mostrar o seu trabalho, né? Ali você mostra a maneira como você trabalha e assim o cliente pode avaliar, fazer uma avaliação ali do seu trabalho sem que você precise mostrar outros trabalhos de outros clientes. E se você trabalha numa outra área, como designer, como fotógrafo, enfim, qualquer outro tipo de trabalho, você pode ter um site para mostrar ali seu portfólio, né? Isso é muito importante. Editores de vídeo, por exemplo, podem mostrar ali vinhetas ou outros tipos de edições que fizeram para pessoas que têm canal no YouTube ou ainda para trabalhos institucionais para outras empresas. Ainda sobre a construção de marca, uma coisa que ajudou muito a KW Conteúdo, que é a minha agência digital, foi criar um perfil no Google Meu Negócio. Então, ainda que não seja um negócio físico, trouxe muita gente para dentro do site. Então é uma dica bônus aí que eu quero deixar para você. Coloca ali o seu site no Google Meu Negócio, preencha a ficha. Geralmente, atrai bastante clientes de modo orgânico, ou seja, você não precisa pagar para aparecer ali no Google. Ainda para captar clientes, eu acho importante a questão do network. que você participar de uma rede de contatos vai te ajudar a ganhar, a receber indicações. Isso funciona muito bem. Às vezes, vira e mexe, aparece alguém no meu e-mail ou no WhatsApp falando que foi indicado, foi recomendado por um cliente que trabalhou comigo em outro momento, ou um cliente que ainda está comigo. E geralmente isso acontece porque a gente participa de redes de contato. A gente fala com clientes ali do nosso nicho, ou então a gente fala com colegas que trabalham na mesma área ou áreas relacionadas. E aí você sempre tem uma pontinha em contato assim que vão trazer clientes em potencial para vocês. Também é bem importante. Agora eu vou falar sobre os diferenciais que um freelancer online pode ter para começar essa vida de freelancer, se tornar um freelancer profissional, ou ainda para começar a captar clientes assim com mais regularidade. Acho que o maior diferencial que você pode ter como freelancer online é ter um nicho de mercado bem definido. Então seja qual for a sua função, você pode falar, olha, eu trabalho criando... Por exemplo, você é um programador, um criador de websites. Aí o seu nicho é focado em imobiliários. Então eu trabalho criando sites para imobiliários. Falo sobre isso porque eu sei que é algo que está em ascensão. Então você pode ter isso bem definido porque você vai conseguir identificar o padrão do seu público-alvo, vai conhecer melhor a sua persona, novamente voltando no assunto da persona, que é importante isso. E quando você tem essa identificação, essa definição de persona e de público-alvo, é mais fácil as pessoas te reconhecerem como uma autoridade no segmento. Então, eventualmente, as pessoas vão te procurar justamente por conta desse seu diferencial, porque você é específico em determinada área. Então eu acho que esse diferencial é muito importante para quem está começando e quer captar clientes pela internet sendo freelancer online. Outra coisa que vai te ajudar a se destacar como freelancer online é você ter um atendimento excepcional desde o início, antes de você conseguir, de fato, fechar o projeto com o cliente. E o atendimento pós-venda, né? Que a gente fala. E aí, nesse caso, é depois do projeto estar entregue, você analisar ali quais são os resultados do cliente. Eu, por exemplo, tenho plataformas, tenho meios, né? Para analisar os resultados do cliente. Mesmo se o cliente não estiver mais comigo, eu consigo acompanhar as métricas ainda e, dessa forma, eu consigo me apresentar no pós-venda. Isso é importante mesmo se o cliente fica um tempo longe de você. É importante você voltar e surpreender o cliente com uma apresentação bacana, né? Você pode apresentar as métricas, dizer que ainda está de olho no projeto dele, que não se esqueceu e que vai ficar muito satisfeito se vocês retomarem o projeto juntos. Enfim, existem dezenas de formas de você fazer esse pós-venda. E esse, sem dúvidas, é um diferencial para você se fortalecer no mercado como freelancer online e, assim, conseguir nutrir bons relacionamentos com seus clientes. Agora, vamos para o assunto tema desse vídeo, né? Que são as estratégias para captar clientes pela internet sendo um freelancer online. Primeiro, links patrocinados. Que, nesse caso, a gente está falando de plataformas de anúncio pago. Eu tenho como exemplo o Google Ads e o Facebook Ads. Inclusive, vou deixar um card sobre como anunciar no Google Ads. Eu diria que captar clientes através do Google Ads é uma das melhores estratégias que a gente tem hoje. Porque o Google Ads é uma excelente ferramenta de segmentação. A gente tem um poder de segmentação gigantesco. Então, eu conhecendo o meu público-alvo, conhecendo a minha persona, eu consigo criar uma estratégia de campanha mais assertiva onde eu vou acertar diretamente o algo. E, assim que a pessoa tiver, o meu cliente potencial estiver procurando pelo meu serviço, o meu anúncio vai ser apresentado para ele. E a chance de fechar negócio é muito maior. Sobre links patrocinados, eu quero só deixar um adendo aqui, que é a questão do ROI. Antes de você sair gastando muito dinheiro com o anúncio, principalmente quem está começando, é importante ter um plano de marketing aí para pensar no retorno sobre o investimento. Mais para frente, a gente pode falar sobre isso em um outro vídeo também. Se você quiser, deixe um comentário aqui para eu saber. Inclusive, comenta aqui alguns tópicos para a gente tratar nos próximos vídeos. É importante para mim saber o que vocês querem que eu diga um pouco mais aqui sobre a vida freelancer e a profissão home office. Aproveita e já deixa o like nesse vídeo para o YouTube recomendar esse canal para outras pessoas e assim a gente conseguir formar uma corrente do bem e quem sabe formar a nossa própria rede de contatos. E aí, se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque nos próximos vídeos eu vou trazer mais conteúdos falando sobre vida freelancer, freelancer online, profissão home office, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante você que está começando essa carreira. Outra estratégia para aumentar aí a sua cartela de clientes é permanecer nas plataformas freelancers. Ainda que você já tenha o seu próprio site, já tenha o seu MEI, assim como eu, já tenha o meu negócio consolidado, é importante você se manter nas plataformas freelancers. Primeiro porque o mercado é muito vulnerável, a gente nunca sabe o que pode acontecer. E a plataforma freelancer, ela já tem um nome, né? Ela já é muito grande, a gente fala muito da Orkana aqui, porque ela já é uma plataforma consolidada em toda a América Latina. Então, ali sempre vai ter cliente. Outra coisa que sem dúvida é essencial, que é uma estratégia para você captar cliente na internet, é investir no SEO. Vou deixar aqui o card também onde eu ensino como ficar na primeira posição do Google através do SEO, a otimização ali para os mecanismos de busca. Você pode criar um site bem otimizado que vai te ajudar a ter boas posições sem que você precise pagar anúncios para isso. Além disso, você pode criar uma única página de vendas para anunciar, detalhar bem ali o seu negócio e assim chamar a atenção dos usuários da internet. Sem dúvidas, o SEO hoje é a melhor estratégia para quem quer crescer e criar sua autoridade na internet em qualquer segmento. E aí já foge só a carreira freelancer. Vale para qualquer outro tipo de empreendimento, físico ou digital. Outra estratégia para você captar clientes é oferecer um material rico. E quando a gente fala de material rico, a gente pode falar de um e-book, de um webinário, a gente pode falar de um videoaula, a gente pode falar de um artigo épico, que são aqueles artigos maiores, que servem justamente para educar o cliente. Então oferecer um material rico nada mais é do que publicar ali, entregar para o seu cliente algo de valor. Ele vai falar, poxa, esse profissional está tão preocupado em ajudar o outro, ele está oferecendo algo gratuitamente para mim, que vai ajudar a melhorar tal ponto da minha empresa, ou tal aspecto da minha estratégia, enfim, depende muito do seu negócio, da sua área. Mas é importante você entregar o material rico, porque dessa forma o cliente vai falar assim, poxa, esse profissional realmente está comprometido em crescer o meu negócio. Então eu vou dar um voto de confiança para ele. Sem dúvida oferecer o material rico é uma estratégia muito poderosa para quem quer captar clientes. Então eu recomendo, vale a pena, e qualquer área, qualquer segmento consegue criar aí um infográfico, por exemplo, explicando algo específico que você sabe que vai ajudar o seu cliente. Por isso aí, de novo, a importância de ter um cliente em potencial na mente, uma pessoa no público-alvo, que aí você já sabe exatamente o que você vai colocar no seu material rico. Bom, trabalho em casa, ganhar dinheiro pela internet, trabalhando em casa, como freelancer online, ou outra atividade, não é fácil. Tem seus desafios, a gente sabe disso, a gente tem aquela ideia de trabalhar com notebook no colo, na praia. Eu vou dizer para vocês que não é bem assim. Hoje eu trabalho e moro numa cidade que tem praia, eu moro a 5 minutos da praia quando eu pego a minha bicicleta e posso ir para lá. E mesmo assim, não usufruo da praia todos os dias, eu não trabalho com notebook na areia, porque a vida não é essa, não é dessa forma que as coisas acontecem. mas, sem dúvidas, existem boas estratégias para você ganhar o seu dinheiro, ter sua liberdade financeira, poder trabalhar tranquilamente da sua casa ou de qualquer outro lugar de uma maneira consciente, responsável, que você possa construir um negócio consolidado. Não apenas ficar ali ganhando dinheiro extra, existem sim muitas maneiras de ganhar uma renda extra, mas se você quiser construir um negócio consolidado, é importante sim você seguir essas estratégias, esse passo a passo para você conseguir ter bons resultados, se sentir satisfeito, não se frustrar na sua carreira freelancer. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e já deixa o like, aproveita e lembra de deixar o seu comentário com sugestões para os próximos vídeos, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa dessa informação. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!